olá amigos do canal sertão produtivo estamos de volta aqui hoje pra gente fazer um experimento passar uma idéia aqui pra vocês eu vi em outros canais voltar repassando aqui pra vocês fazer umas mudas de brs capiaçu aqui novamente pra vocês como a gente vai fazer o processo essa área que eu cultivei as mudas em copinhos plantei aqui no período antes da chuva provavelmente mês de outubro se não me engano ficou no potinho cerca de 30 40 dias passou até do ponto alguns até 60 essa fileira também foi do potinho também eu fiz o plantio direto com a muda estamos aproximadamente mais de 30 dias sem chuvas deu uma pequena barrufada ontem mas estamos sem chuva alguns brotaram alguns morreram mas ele tá resistindo aí ainda tem uns 40 dias de plantado não choveu mais mas ele tá resistindo é bem resistente a seca que a gente vai fazer agora a gente vai replantar aonde aonde não germinou a muda mas para acelerar o processo a gente vai passar para vocês o passo a passo como que a gente vai executar executar aqui agora olha a quantidade que dá impede mais de 100 horas na torceira é muda demais as ponta que sobrou a gente vai dar para a bezerrada elas agradecem prontinho prontinho todo o material aqui cortado tá aqui a caixa que a gente vai usar por baixo eu vou usar uma cama de frango que eu tinha aqui dos pintinhos guardei por cima a gente vai usar uma cama de frango que eu tinha aqui dos pintinhos guardei para colocar a palhada prontinho todo o processo finalizado fiz a cobertura vamos molhar uma vez por dia é previsão de chuva aqui na nossa região só depois do dia 10 então estou fazendo hoje para ele ficar uns 5 dias a 10 dias e se encorrego um abraço e vamos aguardar o resultado final um abraço e tchau e o meu futuro é seguir você até o fim do mundo e o futuro é seguir você até o fim do mundo